Olá pessoal, eu sou o Tenente Lopes do Corpo de Bombeiros, vou estar aqui com vocês hoje passando um pouquinho da parte teórica a respeito do combate a incêndio e também sobre evacuação de emergência numa situação de sinistro, ok? Eu sou bombeiro militar desde 2010, fui soldado do Corpo de Bombeiros, passei por oficiais, fiz o curso de oficiais lá em Goiás, sou especialista em combate a incêndio urbano também por Goiás e pelo Corpo de Bombeiros da Bahia e também sou engenheiro civil pela Uniderp. Os nossos objetivos hoje são os seguintes, a gente vai estudar um pouquinho dos objetivos e do comportamento que a gente espera do brigadista. Vai falar um pouquinho de teoria do fogo, dessa base teórica para a gente conseguir fazer um combate eficiente, vou comentar com os senhores sobre classes de incêndio, métodos de extinção, agentes extintores e a gente vai comentar um pouquinho também sobre o abandono de emergência, ok? Então o que é uma brigada de incêndio da qual o brigadista faz parte? A brigada de incêndio é um grupo de pessoas que a gente forma dentro das empresas. Esse é um grupo organizado e treinado com o intuito de atuar na prevenção principalmente, a gente não quer que o incêndio venha a acontecer, mas se vier a acontecer algum sinistro, vocês vão estar capacidades para atuar nos princípios de incêndio e também ajudar as pessoas a abandonar a área e também fazer a parte clara de primeiros socorros, ok? Vamos lá, voltado a parte de incêndio, o que é o incêndio? O que é o fogo? O fogo nada mais é do que uma reação química, uma reação química de decomposição entre uma substância combustível e uma substância comburente, no caso um agente oxidante que na grande maioria das vezes vai ser o oxigênio. Então é uma reação que se processa entre o combustível e o comburente na presença, claro, de uma fonte de calor, calor suficiente para dar início a essa reação. A diferença básica de fogo para incêndio é que o fogo a gente tem o controle e no incêndio a gente não tem esse controle, então o fogo fugiu do controle e ele se torna para nós um incêndio. Para melhor entender o fogo, a reação de combustão e principalmente o nosso objetivo hoje que é apagar o fogo, a gente trata o triângulo, o fogo como um triângulo. Por que a gente trata como um triângulo? Para vocês entenderem que cada um desses três componentes que eu citei agora há pouco, eles são de suma importância. Sem qualquer um deles o triângulo não existe, ou seja, você interrompe o fogo, você interrompe o incêndio, acaba extinguindo o incêndio. Então esses três elementos aí, calor, combustível e comburente, entre eles durante a reação de combustão a gente chama que há, a gente diz que há uma reação em cadeia, ou seja, esse processo de o próprio combustível pegando fogo, gerando calor e esse calor condicionando mais combustível a também queimar, esse processo de autoalimentação a gente dá o nome de reação em cadeia, ok? Hoje, para ficar no mais básico, a gente vai tratar o fogo então como um triângulo formado por essas três partes, calor, combustível e comburente. Sem qualquer uma delas você não tem o fogo, ou seja, você interrompe o seu incêndio, certo? Vamos falar de cada um desses elementos do fogo então. O que é o combustível? Nada mais é do que o material que se queima, ele pode se apresentar como sólido, como líquido, como um gás, ok? Vale lembrar que os sólidos e os líquidos, primeiramente eles passam para a fase gasosa, eles se transformam em gás para daí então eles queimarem, né? Eles passarem pela combustão. O comburente, como eu disse, é o agente oxidante, a maioria das vezes é o oxigênio presente na nossa atmosfera, algo em torno de 21%. Conforme você vai baixando essa concentração, uma hora a reação de combustão não vai ser mais sustentada. Então, primeiro elemento combustível, segundo elemento comburente e o terceiro elemento é o calor. O calor, se eu disse, é energia térmica em trânsito, energia térmica passando de uma fonte para outra, passando de um material para o outro. Para entrar em combustão, o combustível ele precisa ser aquecido. Quando ele é aquecido, ele emite gases inflamáveis e esses gases vão se misturar com oxigênio e passar pela reação de combustão. Então, o calor é o elemento que dá início ao processo de combustão e esse processo ele vai se alimentar, se retroalimentar também pela presença de calor, ok? Como é que a gente pode conseguir calor? A gente pode conseguir calor por atrito, por fontes radioativas, por uma reação química, como é o caso da combustão, então é um calor originado por uma reação química. A gente pode conseguir calor também por energia elétrica, alguma, por exemplo, acender o forno, o fogão da sua casa. Ele é feito uma faísca por energia elétrica, então a gente consegue essa fonte de calor pela energia elétrica. Várias fontes a gente pode conseguir, alcançou a energia necessária, a reação de combustão ela começa então a se processar. O calor, como eu disse, ele é uma energia térmica em trânsito, passando de um lado para o outro. Como é que são esses mecanismos de propagação de calor? Quais são os mecanismos? São três. O calor pode passar de um corpo para o outro por condução, molécula a molécula, como é o caso aí desse exemplo dessa colher. Então, você deixou, por exemplo, a sua colher metálica dentro lá da sua comida cozinhando, a hora que você for pegar no cabo ele vai estar quente. O cabo não teve contato com a fonte de calor, porém o calor foi sendo conduzido até esquentar o cabo. Então, molécula a molécula precisa de um meio físico. O calor pode passar também por irradiação. O maior exemplo aí é o sol. Entre nós aqui na Terra e o sol, não tem matéria, o espaço é vazio. Porém, o calor chega até a gente, do sol, pela irradiação. Então, são ondas caloríficas, não há necessidade de um meio físico. E o calor pode passar também por um processo chamado convecção, que é um processo que acontece nos meios fluidos. Então, no nosso meio gasoso aqui, que é a atmosfera, e também no meio aquoso, você tem um fluxo ascendente das massas mais quentes de matéria e esse fluxo ascendente vai levar o calor para as partes mais altas. Então, condução, irradiação e convecção são os três processos de propagação, são os três meios pelos quais a gente consegue propagar o calor. Vou falar um pouquinho daquele elemento que eu comentei lá na hora do Triângulo do Fogo, a reação em cadeia. A reação em cadeia, então, é esse processo de retroalimentação. Como eu disse, o combustível, ele precisa ser aquecido para então liberar alguns vapores, e são esses vapores que vão entrar em combustão. Para você aquecer o combustível, inicialmente você precisa da fonte de calor. Porém, com o processo de combustão em desenvolvimento, o próprio calor gerado por aquela reação de combustão, que vai emanar calor, ele é suficiente para condicionar mais combustível e esse combustível vir também a se inflamar. Então, esse processo de retroalimentação, a gente dá o nome de reação em cadeia, ok? Eu comentei que o brigadista, ele é treinado para atuar no incêndio. A gente vai um pouquinho mais a fundo. O brigadista, o ideal para a gente, por que a gente treina a pessoa, o brigadista, no próprio quadro de determinada empresa? A gente precisa que esse brigadista, ele atue logo no princípio, logo que começou o incêndio, logo que começou o sinistro. Nesse tempo entre começar um determinado foco de incêndio, acionar então o corpo de bombeiros, e o corpo de bombeiros der conta de chegar num determinado local, esse período é muito importante. Se você não fizer nada nesse período, corre o risco do fogo tomar proporções que a gente também não vai conseguir combater. Ok? Então, o que é o princípio de incêndio? São focos de incêndio, focos de fogo fora do controle, que a gente vai conseguir atuar com materiais disponíveis na edificação. Ou seja, os nossos extintores, os nossos sistemas de hidrante, o eventual sistema de chuveiros automáticos, sem a necessidade de você acionar e precisar do corpo de bombeiros, ok? Então, o brigadista, ele é formado para atuar no princípio de incêndio, quando o fogo começou. É você usar os meios que você tem para matar o fogo logo no começo, ok? Então, a diferença do princípio que estão vendo aí na imagem, o princípio de incêndio, você consegue com os seus equipamentos disponíveis dar cabo dele. Quando ele toma proporções maiores, aí infelizmente só chamando o corpo de bombeiros para a gente poder dar o auxílio nessa atuação, ok? Então, é de subimportância que vocês, com esses conhecimentos que vocês vão adquirir no curso, atuem o mais rápido possível para matar o dragão no ninho mesmo, acabar com o incêndio enquanto ele ainda não tem força para tomar proporções e trazer maiores danos. Então, vamos lá. Formamos então, estamos aqui formando no curso de brigadista e vamos atuar no princípio de incêndio, ok? Aconteceu um incêndio, qual é a primeira coisa que eu faço? Verifico se tem segurança. Segurança é primordial para qualquer ação, inclusive nós do Corpo de Bombeiros, a primeira coisa que a gente vai verificar é se a gente tem segurança para atuar. Tem segurança para atuar? Que tipo de material está queimando? Por que que isso é importante? Por que que os materiais, combustíveis foram divididos em classes? Cada classe, cada material, cada tipo de material combustível, ele se comporta de uma maneira diferente do outro na hora da combustão. Por isso, alguns agentes extintores são mais eficientes em determinado tipo de material. A gente já fala sobre agentes extintores um pouco mais a frente. Então, as classes de incêndio, as classes de material combustível foram divididas pela norma americana dessa maneira. São cinco. Então, eu vou ter a classe A. Qual é a classe A? Madeiras, materiais, sólidos combustíveis, aparas de papel, roupas, algodão. Esses são os sólidos que a gente conhece como sendo da classe A. Principal característica do incêndio classe A, ele queima na superfície e também queima em profundidade, ok? Então, você precisa de um agente extintor que vai atuar lá na profundidade, retirando o calor e fazendo com que interrompa aquele triângulo do fogo que a gente comentou. Então, classe A, sólidos combustíveis. Derivados do papel, madeira, ok? Algodão, fibras naturais, todos esses são materiais sólidos da classe A. Segunda classe, classe B, classe dos líquidos inflamáveis. Então, aqui vai entrar óleo diesel, gasolina, etanol, esse tipo de material vai entrar aqui. A gente, inclusive, traz como exemplo o gás liquefeito de petróleo. O nome da classe, líquidos inflamáveis. Porém, a gente pode trazer também os gases inflamáveis junto. Os gases inflamáveis, a gente vai comentar um pouco mais pra frente que o método de extinção pra eles tem que ser um pouquinho mais específico. Mas, os gases fazem parte dessa classe B. Então, líquidos inflamáveis. Principal característica, eles queimam somente na superfície, ok? Então, quando você tem lá um recipiente com líquido inflamável pegando fogo, só a superfície dele tá pegando fogo. Não tem reação de combustão na profundidade, ao contrário da classe A. A classe A, sim, tem fogo na profundidade, ok? Classe C, terceira classe. Essas são os nossos materiais elétricos energizados. Esse energizado é muito importante. Por quê? Interrompeu o fornecimento de energia, o material deixa de ser classe C. Aí, ele vai voltar pra classe de origem dele, normalmente a classe A. Então, você tem lá um aparelho de ar-condicionado. Enquanto ele está com fornecimento de energia, classe C. Conseguiu interromper, desligou o padrão, desligou o disjuntor do ar-condicionado, ele volta a ser classe A e você pode combater com os agentes extintores da classe A, ok? A gente já comenta sobre agentes extintores mais a frente. Classe C, então, materiais elétricos energizados. O grande problema dessa classe aqui é você tomar cuidado com novos curtos-circuitos e também com o risco de choque elétrico na hora do combate, principalmente se você utilizar água, ok? Terceira classe, classe C, materiais elétricos energizados. Quarta classe é a classe dos metais pirofóricos, é a classe D. Qual que é a característica dessa classe? O que diferencia ela, principalmente da classe A, que são sólidos também? O metal classe D, a combustão dele é numa temperatura muito alta, ok? Então, essa temperatura de chama muito alta reage com a maioria dos agentes extintores destinados à classe A, ou seja, você precisa de um agente extintor mais estável que vai conseguir agir naquela reação que está acontecendo sem se desintegrar, ok? Então, classe D, a gente tem, por exemplo, o magnésio presente em algumas rodas de carro, esse tipo de material que pode vir a ocasionar esse incêndio classe D e reagir, às vezes perigosamente, com alguns agentes extintores específicos lá para a classe A, ok? Classe D. A última classe é a classe K, ok? O que é essa classe K? É uma classe derivada da classe B, específica para cozinhas industriais, óleos, gorduras, graxas, esse tipo de material que pode estar pegando fogo dentro de uma cozinha. Então, lá na norma americana surgiu essa derivação da classe B, uma classe específica para óleos e gorduras. A gente tem, então, uma queima também em altas temperaturas, alguns agentes extintores específicos. Aqui no Brasil ainda não chegou com força esse tipo de agente extintor, esse tipo de extintor portátil específico para a classe K, porém, você pode tranquilamente estar utilizando um extintor classe B, ok? Só vou estar passando para vocês agora um vídeo que mostra a evolução do fogo no ambiente, para vocês verem como é rápido que ele toma proporções. Lembra que eu falei do princípio de incêndio? Nesse vídeo aqui vocês vão estar observando como o fogo progride rápido em alguns materiais, certo? Depois a gente vai assistir um outro videozinho sobre o uso incorreto do extintor. ... ... Ok. Oh, não. Ah, não, não. Não, não. Isso é smoke. Eu tenho que ter três horas. Eu não acho que eu nunca vi ver a luz doce. Mas... É isso aí. É isso aí. É isso aí. É. 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 Reg 때� 79. Tempura no ceiling é 900ºC. Ele vai vir aqui para mostrar que ele é o Man of Steel. Pronto em Smokedale, ele é muito boa. Ele está na tela, o topo do coulchamento. Veja que a fronteira está começando a bateria. Está ficando hot. 1 minuto 46. . . . Oh, crap. We may not get the whole floor to go because it's being wet. Alright, there you go. Somebody forgot about the... There's only TV a month off the hole. Come on. Back it up. Yeah, they do. Recording? Yeah. That's it. Let's do it. Look at this. It's my shorts. . 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 Vai lá, corre lá, mora lá, corre lá e mora lá. Corre lá e mora na bolsa. Botou muito óleo lá, ficou muito feio. Queima, ainda bem queima. Vamos lá, pessoal. Então, tendo como base toda essa teoria que a gente passou antes, o fogo como um triângulo, a gente vem para o nosso objetivo, que é debelar esse fogo. Eu expliquei o fogo como sendo um triângulo, composto por três elementos, calor, combustível e comburente. Então, como é que a gente faz para extinguir o fogo? Age em qualquer um desses três elementos. Então, agindo nesses três elementos, a gente tem esses três métodos, essas três técnicas de extinção, que são uma ação no calor, uma ação no combustível ou uma ação no comburente. A gente pode, inclusive, combinar várias delas para ser mais eficiente. Como é que você age, então, no calor? A ação no calor tem o nome de resfriamento. Você vai tirar o calor que era necessário para dar prosseguimento naquela reação. Sem calor, a reação de combustão não acontece mais. Esse é o principal método que a gente trabalha. Por que ele é o principal método que a gente trabalha? Ele é a principal ação do agente extintor água, que é o principal agente extintor que a gente vai estar usando. Baixo custo, a gente já comenta sobre agentes extintores. Segundo método, ação no combustível. O nome dele, retirada do combustível. Simples assim, por exemplo, você tem lá esse exemplinho do gás aí. Você tem, está pegando fogo e está fornecendo gás. Se você tem como, fecha a válvula, você vai estar interrompendo o fornecimento, você vai estar retirando o combustível daquela reação que está acontecendo. Está pegando fogo no emaranhado de cadeira, de madeira. Você tem um pedaço pegando fogo, você remove o resto que ainda não está pegando fogo, que tem segurança para atuar, remove, vai consumir aquilo que está lá na reação e vai acabar por limitação do combustível. Ou seja, você agiu retirando a perna do combustível. E a terceira perna é a perna do comburente. Então, sem fornecimento de oxigênio, você acaba abafando a reação. Então, o nome aí, quando a reação é no comburente, abafamento. A gente tem um exemplo aí da panela pegando fogo. A panela está pegando fogo, o método mais eficiente é você interromper o acesso do oxigênio àquela reação que está acontecendo. Como é que você faz isso? Tampando com a panela, jogando um pano molhado, você interrompe o fornecimento de oxigênio para aquela reação que está acontecendo. Sem oxigênio, lembra do triângulo do fogo. Sem o comburente, não tem reação de fogo, não tem reação de combustão. Então, três métodos de extinção. Então, resfriamento, retirada do material combustível e abafamento, ok? Vindo para a parte das proteções que vocês vão ter instaladas nos edifícios, nas edificações. A gente está treinando aqui para ser brigadiço, vocês vão atuar na edificação, né? Diferente da gente que atua na rua, vocês vão estar atuando na edificação. A gente tem, então, as nossas proteções ativas e as nossas proteções passivas. Qual é a diferença dela? Proteção ativa é tudo aquilo que você vai utilizar no combate ao incêndio, que vai ser utilizado como um sistema, por exemplo, de detecção de alarme, ou então, sistema de extinção. Então, o nosso extintor é um sistema ativo, sistema de detecção é um sistema ativo, sistema de chuveiros automáticos, então, são exemplos de sistemas de proteção ativa. E o sistema de proteção passiva é tudo aquilo que vai ficar paradinho ali, mas também vai ajudar a gente. Então, você vai ter as rotas de fuga, você vai ter as compartimentações, que vai impedir que a fumaça passe de uma área para outra, você vai ter também a proteção estrutural, uma característica que vai manter a sua edificação em pé enquanto você continua aí no seu trabalho, ou de debelar o incêndio, ou de abandonar a edificação. Então, proteção ativa é tudo aquilo que você usa. proteção passiva, tudo aquilo que está paradinho lá, mas ajudando a gente também, ok? Extintores de incêndio, vamos lá para a primeira medida ativa que a gente vai estar comentando. Extintor portátil de incêndio, nada mais é do que um dispositivo, normalmente um vaso pressurizado, um cilindro, que tem algum agente extintor lá dentro. Quais são, o extintor, ele leva o nome do seu agente extintor, então eu tenho extintor de água, extintor de pó químico, extintor de gás carbônico e também o extintor de espirma mecânica, esses são os mais comuns. Tem outros tipos também, mas esses quatro aqui são os mais comuns. Então, são aparelhos portáteis que a gente tem distribuído por toda a edificação, ok? Você não pode caminhar mais do que 25 metros em qualquer lugar da edificação para achar um extintor. Ele sempre tem que estar com a manutenção ok, para você poder pegar e utilizar, aonde? No princípio de incêndio. Lembra que eu falei do princípio de incêndio? Viram o vídeo lá? Então, quanto mais rápido você atuar, mais rápido você vai conseguir fazer frente àquele fogo. Então, os extintores, normalmente eles são na cor vermelha, mas isso não é uma regra, o extintor tem que ser lá, ele vai estar sinalizado, vai ter uma plaquinha, vocês vão estar... Quando você chegar no local, no seu ambiente de trabalho, você já deve ter conhecimento de onde estão posicionados os extintores, até porque alguns deles não vão ser tão eficientes para aquele provável incêndio que está acontecendo. Por exemplo, você tem lá um extintor de água na sua sala, está pegando fogo no computador, saiba que o computador, lembra, é classe C, e o seu extintor lá é um extintor classe A, então tem que tomar cuidado com tudo isso, ok? Então, extintor mais comum, extintor de água, extintor de pó químico, toda edificação tem. Algumas tem o gás carbônico também, o gás carbônico ele é bastante eficiente para a parte de informática, porque ele não deixa aquele resíduozinho que fica no pó químico, ok? O extintor de espuma mecânica é um extintor basicamente de água, misturado com algum agente ali, um saponáceo, que vai formar aquela espuma. Então ele é para uso em, principalmente líquidos combustíveis. Pode ser utilizado em classe C? Não deve. A espuma é principalmente água, como eu disse, então você vai acabar conduzindo a eletricidade no eventual incêndio classe C, ok? Extintor de espuma mecânica direcionado à classe B. Vamos lá, extintor de água pressurizada. Extintor de água pressurizada, cilindro, água lá dentro, vai ter uma pressão, normalmente ela é feita com gás carbônico, você vai ter o gatilho lá em cima, lá na hora da prática a gente vê certinho, você vai pegar, romper o lacre, direcionar o esguicho para a base do incêndio e apertar até consumir. O extintor de água, ele é o extintor de classe A, ok? Extintor de classe A. Na hora da prática a gente vê certinho. Segundo extintor, extintor de PQS, pó químico seco, ok? Geralmente a base dele é bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, normalmente bicarbonato de sódio. Então, vem um pó lá dentro, que é bastante estável, pressuriza também o princípio de ação, é praticamente o mesmo da água. Pega, rompe o lacre, direciona para a base do fogo e aperta até apagar, ok? O extintor, o agente extintor pó químico seco, ele é mais eficiente para as classes B e C. Ele não conduz eletricidade, então ele pode tranquilamente ser utilizado na classe C e ele também é um pouquinho mais leve do que a maioria dos líquidos combustíveis, ou seja, ele vai ficar na superfície e vai atuar no abafamento do eventual fogo classe B, ok? O pó químico seco, ele é classe BC. A gente tem agora também o extintor ABC, que ele pode ser utilizado tanto em substituição ao extintor de água quanto em substituição ao extintor de pó químico BC. Então, esse extintor, ele pode ser utilizado tanto em sólidos combustíveis, quanto em líquidos combustíveis, quanto em materiais energizados, ok? Então, esse extintor, ele é um pouquinho mais caro que o extintor de água, mas se ele estiver lá disponível, saiba que você tem um extintor, um agente extintor que pode ser utilizado nas três classes de incêndio. O princípio da atuação, o mesmo do pó químico. Pega, rompe o lacre, direciona e aperta o gatilho até você acabar com o fogo, sempre para a base do foco. Extintor de gás carbônico, como eu disse, é dióxido de carbono, então CO2, ele vai ser inserido e pressurizado dentro. Ele normalmente é bem mais pesado, porque ele precisa resistir a uma pressão maior. Ele não é um extintor que pode ser utilizado, ele pode ser utilizado na classe A, mas ele não tem eficiência, pouquíssima eficiência para a classe A. Lembra que eu falei do fogo em profundidade? Então, esse extintor de CO2, ele não vai ter essa característica de ir lá na profundidade, buscar aquele calor que está lá dentro. Então, ele é eficiente nas classes B e C, ok? A principal característica vantajosa dele é que ele não deixa resíduos. Então, ele é um pouco mais caro, mas se você tiver aí um local com equipamentos de informática, principalmente os mais caros, servidores, é interessante ter um extintor de pó, ou perdão, um extintor de CO2 disponível. Então, o último extintor que a gente vai comentar é o extintor de espuma mecânica. Como eu disse, a espuma é basicamente água, 93%, 96% de água. Então, ela vai sim agir nos classes A, porque ela tem praticamente pura água, então ela vai fazer a ação de resfriamento necessária para o incêndio classe A. Mas ela é bem mais eficiente também na classe B. A espuma, ela tem ar agregado, além dessa mistura de água com algum agente, ela tem o ar agregado, que vai fazer ela ficar menos densa, vai fazer ficar na superfície dos líquidos. Lembra que eu comentei lá? O incêndio classe B, ele é um incêndio de líquidos combustíveis e ele acontece só na superfície, ok? Se não for a espuma, que ela tem essa característica de ser mais leve e de ficar na superfície, se você projetar só água, ela vai para o fundo e não vai atuar onde esse incêndio está acontecendo. Por razões óbvias, como ele é praticamente todo água, você não consegue utilizar ele no incêndio classe C, porque ele vai conduzir a eletricidade, ele vai gerar novos curtos-circuitos, se aquele material que você está combatendo ainda tem fornecimento de energia. Interrompeu o fornecimento de energia, ele deixa de ser classe C e você pode utilizar a espuma mecânica. Mais um sistema que a gente vai comentar é o sistema de hidrantes. Então, qual é a diferença básica do sistema de hidrantes para, por exemplo, o extintor de água? Nada mais é do que um negocinho chamado capacidade extintora, ou seja, você tem um volume de água muito maior disponível. Mas o princípio de atuação é o mesmo, o agente extintor água, ele atua por resfriamento, tanto no seu extintor portátil, quanto no seu sistema de hidrantes, quanto no nosso caminhão do corpo de bombeiros que a gente vai estar atuando também. Então, qual é a diferença? Capacidade extintora. O sistema de hidrantes, ele é composto por uma reserva técnica de incêndio, então é a caixa d'água que fica lá em cima, ou às vezes na parte terra também. Essa água, ela vai ser pressurizada por um sistema de tubulações, por meio de uma bomba hidráulica, certo? Então, essas tubulações vão carregar essa água pressurizada até os abrigos de hidrante, os abrigos de mangueira, que vão estar sinalizados com aquelas duas plaquinhas, tanto aquela plaquinha do caracolzinho da mangueira, quanto aquele H é o abrigo de hidrante, o abrigo de mangueiras, onde vai estar a mangueira e os esguichos disponíveis. Naquelas conexões, você conecta a mangueira, a gente vai fazer isso só na parte prática, utiliza ele, o princípio de utilização, o mesmo do extintor de água. Então, aponta para a base do fogo e joga a água lá até acabar com aquele incêndio que está acontecendo. Diferença? Capacidade extintora. Você vai ter muito mais água disponível do que só aqueles 10 litros, que normalmente a gente tem disponível nos extintores portáteis de água, ok? Finalizada essa parte de combate, atuação do brigadista. Você vai estar lá na edificação, na hora que acontecer o sinistro, no princípio de incêndio. Se você der conta de debelar o incêndio, de fazer uma atuação para extinguir o incêndio, ok. O que você tem que levar em consideração? Segurança. Se a sua ação não for na extinção, você também pode tomar uma ação para evacuar as pessoas do incêndio. Aqui tem uma coisa muito importante para a gente comentar. Lá no bombeiro a gente ensina, por exemplo, que tem uma sequência tática de ações na hora do combate a incêndio. O que isso quer dizer? Existem coisas mais importantes do que apagar o incêndio propriamente dito, extinguir o incêndio. Para vocês terem uma ideia, a extinção de incêndio é a quarta prioridade tática nossa, que a gente passa lá. Qual é a primeira prioridade tática? Salvamento. O que é o salvamento? Salvamento é vidas. O mais importante para a gente é vidas. Extinguir o incêndio é salvar patrimônio na ordem de prioridades. Se você tiver vidas para ser salva, primeiro você vai tomar ações de salvamento e depois, então, você vai procurar extinguir aquele incêndio. Só a título de curiosidade, eu disse que a quarta fase tática, a primeira é o salvamento, as outras duas são duas fases chamadas isolamento e confinamento. O que isso quer dizer? Isolar um incêndio é impedir que ele passe para edificações vizinhas. Confinar o incêndio é impedir que o incêndio em um determinado cômodo passe para os cômodos que ainda não estão pegando fogo. Percebam, sempre que a gente vai fazer um combate, a gente sempre vai do macro para o micro. Primeiro você se preocupa nesse incêndio que está nessa residência, nessa edificação, não passar para outras edificações. Depois você se preocupa no incêndio que está em um determinado cômodo, não passar para os outros. Sempre, primeiro o que ainda não pegou fogo, para depois o que realmente está pegando fogo. Aquilo que está pegando fogo, infelizmente, a gente não vai conseguir salvar. A gente vai impedir que outras coisas não peguem fogo também. Então, primeira prioridade, salvar vidas. Se tiver vidas a ser salva, esquece por enquanto o combate, principalmente se a sua capacidade instalada for pequena. Está só você. Primeiro o que você vai fazer? Tacar água no fogo? Não. Primeiro você vai retirar uma pessoa que pode ser salva lá de dentro. Beleza? Depois, toma cuidado para ela não passar para outras edificações, depois para outros cômodos. E aí então, como quarta fase tática, você faz a extinção. Procura extinguir o fogo, certo? Então vamos lá. Como é que você abandona uma área de incêndio? Como é que você abandona um local que está sinistrado, que tem fumaça? Primeiro que você deve sair imediatamente. Não fique vendo, procurando coisas, procurando documentos para salvar. Haja sempre a favor da segurança. Tem segurança? Está tranquilo? Você consegue salvar alguma coisa que é muito importante para você? Algum patrimônio muito importante para você? Toma essa atitude. Se você está em um local e o fogo está naquele local, sai o mais rápido possível, sai aí imediatamente, ok? Então, a fumaça que gera no incêndio, ela é muito tóxica, é muito danosa. Se você vier a inalar, você pode ter problemas futuros, ok? Ficou preso em um local tomado por fumaça. A característica da fumaça é que ela é mais quente, lembra da convecção? Então ela vai ficar na parte superior, na parte mais de cima. Se você precisar abandonar um cômodo tomado por fumaça, faça isso o mais próximo do chão possível. Então engatim, se for possível até rasteje. Quanto mais próximo do chão, mais você vai estar com um ar relativamente mais limpo do que o das partes superiores, ok? Respire sempre pelo nariz. O nosso nariz é um filtro natural que a gente tem, ok? Então procure não inspirar profundamente, trazer uma grande quantidade de ar tomado por fumaça para dentro do seu pulmão, ok? Então, mais próximo do solo possível, respire pelo nariz e sai dali o mais rápido possível, ok? Porque sempre use as escadas, evite o uso dos elevadores, porque o elevador é elétrico. Quando a gente chegar, às vezes o fornecimento de energia vai ser interrompido e você está dentro do elevador sem energia. Isso vai ficar lá, você vai estar numa armadilha. Não use o elevador. O jeito de escapar do ambiente sinistrado são as escadas, ok? Saia fechando tudo que você deixar para trás, então feche as portas. Isso vai impedir, lembra que eu falei das prioridades táticas? Então você vai impedir que o fogo que está em um local passe para o outro. Impedir uma palavra forte, na verdade você vai retardar o caminhar desse fogo. Você fechando a porta, isso vale até para a sua casa. Vai viajar, deixa tudo fechado. Um incêndio que começar no quarto, ele vai ter muito mais dificuldade de passar para outros cômodos se a porta estiver fechada. Se a porta estiver aberta, aí a fumaça vai caminhando e levando, esquentando tudo que ela vê pela frente, ok? Se você ficar preso em algum local, aqui principalmente a gente tem o prédio, tem andares mais altos. Ficou preso em algum local, fique perto da janela, peça socorro. Dá um jeito de acenar para alguém que está fora te ver, para a gente poder enviar socorro para lá, ok? Fica perto da janela porque ali a fumaça vai estar indo embora e às vezes ela vai estar alimentando com o ar um pouquinho mais fresco. Então, mantenha perto do chão, fique perto da janela se você ficar preso, dá um jeito de pedir socorro, certo? Importantíssimo, mantenha a calma e mantenha também a porta fechada. Lembre-se, a porta fechada vai retardar o andamento do incêndio. Se você manter a porta aberta, a fumaça vai embora, levando calor e esquentando tudo que ela vê pela frente, ok? Se você vai entrar num ambiente, se você vai passar de um ambiente para o outro, uma coisa muito importante você verificar é a porta. Ela diz muita coisa sobre o que está acontecendo lá dentro. Então, se você for entrar, adentrar um ambiente e você viu que a maçaneta está quente, você viu que a porta está quente, às vezes ela já está descorando, às vezes ela já está fumaciando, isso indica que lá dentro está muito perigoso. Então, se você achar uma porta quente, não abre, lá dentro vai ter fogo, ok? Se ela estiver fria, relativamente fria, você tem que abri-la devagar. Então, aproveita a porta para se proteger, ok? Começou a abrir a porta, sentiu uma pressão, sentiu alguma coisa empurrando, uma força, isso quer dizer que o incêndio está procurando ar. Sentiu essa pressão, fecha a porta de novo, mantém aquela porta fechada, certo? Então, se ela estiver fria, abre devagarzinho, se protege com a porta. Se você sentiu que puxou, fecha de novo, ok? Importante, não pule, ok? Não pule. Você pode procurar na internet aí, tem vários vídeos de pessoas que chegam ao desespero de saltar dos andares superiores. É muito perigoso, se você fizer isso, não precisa nem de muito andar não. Rapidinho ali, do primeiro, do segundo andar, você já pode se dar muito mal, ok? É melhor você ficar calmo, dar um jeito de sinalizar que você está ali para alguma equipe vim te buscar, ok? Não pule e não entre em pânico, ok? Importante, se você, você como brigadista, você está lá treinado, treinei para ser brigadista, nem todas as pessoas têm esse mesmo treinamento. Se você viu o pânico nas pessoas, é função sua acalmá-las e direcionar para a saída mais indicada. A gente tem hoje as sinalizações de emergência, então, aquelas plaquinhas verdinhas, elas vão indicar bem a rota de fuga. Vai para aquela rota de fuga que vai dar certo, ela vai indicar qual que é a saída mais segura da edificação. Acalme as outras pessoas, direcione essas pessoas à saída mais próxima. É, oriente do jeito que você está sendo orientado agora. Então, a pessoa está em pé, está vendo que está tomada por fumaça, ela está inalando, fala, ó, abaixa. É um comportamento natural, extintivo da gente abaixar. Mas, às vezes, a pessoa fica com milíndre. Não, abaixa. Fica lá embaixo, se possível, rasteja. Se preciso, rasteja, ok? Então, oriente as pessoas. Isso é função de vocês enquanto brigadistas, certo? Tudo isso que a gente passou agora, então, nessa parte teórica, ela vai ser sedimentada lá na parte prática. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem. Essa dúvida vai ser tirada pelo instrutor lá na hora da prática, tá ok? O Corpo de Bombeiros está sempre disponível para vocês, no que vocês precisarem. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiroın